Um homem milionário, ele deu uma grande festa e reuniu muita gente nessa festa. De repente ele para tudo, manda parar o som e leva os convidados para uma grande piscina. E ele mostra aos convidados os crocodilos dentro daquela piscina. E aí ele faz uma proposta. Quem conseguir atravessar essa piscina, eu vou dar todos os meus carros. E ninguém se prontifica. Aí ele aumenta a proposta. Faz o seguinte, quem conseguir atravessar essa piscina, eu vou dar todos os meus carros, todos os meus aviões. Ninguém se prontificou. Ele vai lá e aumenta a proposta. Quem atravessar vai receber todos os meus carros, todos os meus aviões e todas as minhas casas. De repente aparece um homem nadando e nada, e nada, e nada, e vai, e nada. E briga com o crocodilo e mergulha, e vai, e vai avançando, e vai. E aquele auê todo, ele consegue chegar do outro lado. A roupa rasgada, sangue, e aí o homem, o milionário fica impressionado. Ele fala assim, meu amigo, onde que eu posso entregar os carros? Ele vai falar assim, não, não quero carro não. Eu já tenho meu carro, estou satisfeito com ele. O milionário ficou espantado. Mas e os aviões? Como que eu posso fazer para entregar? Não, não, não quero saber dos aviões. E por sinal, eu tenho medo de altura. E a mansão? Quando que você vai querer a chave? Não quero chave nenhuma. Estou satisfeito com a minha casa. Então, o que que você quer? Eu quero descobrir quem foi o abençoado que me jogou nessa piscina. O ser humano, por si, é capaz de fazer coisas incríveis. Que ele nem imagina. E às vezes precisa só do que? De um empurrãozinho. Então, vão existir missões impossíveis na sua vida. Que é para trazer honra e bênção para você. Então, deixa Deus agir. Fica na presença de Deus. E o demais ele vai fazer. Olha lá o versículo. Se eu puder. Jesus está perguntando. Qualquer coisa é possível quando se tem fé. Irmão, qualquer coisa é possível. Amém?